Bom, aqui agora são seis e meia da tarde em Israel. A gente começou a ver agora na TV que o norte do país está sendo bombardeado nesse momento. Até então o norte ainda não tinha sido atacado, não tinha tido alarme lá. Eu moro no centro do país, então no momento a gente não está tendo alarme. A gente teve mais cedo, hoje foi um pouco mais agitado, a gente teve bastante alarme nessa área do país, mais no centro. Mas agora já acalmou por aqui, mas a gente está vendo que no norte está sendo atacado. O comércio em geral ainda continua praticamente tudo fechado. Alguns lugares começaram a abrir, mas a grande maioria lugares, restaurantes, lugares que vendem comida e farmácias também. Continua sem escola, o pessoal continua mais dentro de casa, se protegendo. E o pessoal que está indo trabalhar é só realmente lugares que podem, que tem os bancos que podem se proteger se tiver qualquer movimentação, se tiver alarme. Então a gente ainda está aguardando, todos os dias à noite a gente tem um comunicado oficial do governo com mais informações para poder tranquilizar a população e para a gente poder entender o que está acontecendo durante o dia, o que foi feito e que passo tomar. Se continua dentro de casa, se volta alguma coisa, o que abre, o que não abre. Isso tudo é informado normalmente à noite, ao fim do dia. Eles passam todo esse relatório no comunicado oficial para a gente. Obrigado.